Oi pessoal, bom dia! E aí, como vocês estão? Tudo bem por aí? Aqui nós estamos bem, graças a Deus! Gente, hoje vamos mostrar pra vocês mais um dia, né, nosso aqui na roça. Vamos sair na pico agora, eu e o Paulinho, minha mãe e meu pai já tá lá. Como vocês sabem, o Rony já tá pra escola, né? Daqui um dia ele entra já de férias, tá terminando de fazer as provas. E daqui um dia ele já tá de férias. Então, vamos acompanhar aí, tá gente, nosso dia. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, já deixa aquele like aí, tá bom? Se inscreve aqui no canal também, se você não for inscrito, e bora lá pro vídeo, gente. E olha, gente, quem já tá aqui me esperando, dá bom dia pro pessoal. Bom dia, pessoal. Fala, tudo bem? Tá bom. Onde nós vai agora? Lá no curral de creme. Isso, nós vai lá no curral de tirar o creme, né? O creme! O papai e a mamãe tá lá, né? Vamos lá fazer uma visita pra eles? Bora lá? É. Vamos? Vamos chamar o negão também? Vem, negão! Vem, negão! Vem, negão! Vamos lá pro curral? Vamos lá então, gente. Vem, negão, vem! 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 Vem, negão! Vem, o Paulinho corre. Você tá com medo, negão? Ele é amigo. Bora? Bora, negão! Bora lá! Com nós! Chama ele. Ó, gente, já chegamos aqui no curral. Bom dia, pessoal. Aí, tudo bem com vocês? Aqui estamos bem, graças a Deus da Paulinho. E aí, bom dia, pessoal. Bora tirar o creme? Bora, se dá a mamãe de tirar leite. Parece que você tá animado. Animado, olha só. Pode animar não, né, mãe? Pode animar de jeito nenhum. Aí, Paulinho, o papai já tirou o creme da sua vaquinha. Mãe tirou. Eu tirei dela. Você queria? Mas chegou atrasado. Agora é só amanhã. É só amanhã. Ele falou que queria vir aqui tirar o leite da formiga, da vaquinha dele. Já tirei e foi embora dela. Falta só mais duas vacas, ó. São duas. Quase que você não pega lá e não tira o leite mais, hein? Pois é, quase cheguei atrasada, mas o Paulinho... Porque tá tudo terminado já. Quer tirar leite? Quer tirar leite, Paulinho? Ixi, essas vacas aí... Não pode não, Zé. Não se abre não. Zé é brava. Tem que ser a formiguinha, que é mansinha, que deixa você tirar o leitinho dela. Né? É da coice. É da coice. Quer um cafezinho? Aqui, ó. Um cafezinho quentinho. Pro Paulinho, tá, ó. Vê se tá gostoso. Bom? Tá? E aqui estamos quase acabando aqui, ó. Finalizando aqui. Puxar o creme. Esse peito aqui deixa o piseiro. O peito cheio. Tá quase terminando aqui já. Vamos para a fnadeira lá também. Finalizar, tirar do leite. E aí, já tá terminando? Quase, caramba. Puxar o creme. Tirando leite da garoa? Isso. Meu pai tá tirando leite da garoa e minha mãe tá tirando leite da nobreza. Já desci aqui pra baixo. Vim aqui terminar de cuidar das coisas. Meu pai e minha mãe ficam lá no curral também. Terminando de organizar lá. Trata das vacas. E, gente, pra quem não sabe, esse espaço aqui, ó. Vai ser a horta, né? Aqui, perto da casa nova. Até no vídeo anterior nós tínhamos mostrado pra vocês aí os pezinhos de berinjela. Nós pegamos lá da horta, né? Nós trouxe pra cá e plantamos tudo aqui. Nós tentamos não mexer muito com a raiz deles, né? Pra dar certo, né, gente? E até no vídeo anterior nós tínhamos mostrado, né? As folhas estavam meia murchas, né? Fiquei mexendo um pouquinho com elas. Mas, olha só, já tá bonito, ó. Tem florzinha. Tem bastante berinjela também, ó, produzindo. E, na verdade, nós já tínhamos trazido eles já com berinjela, né? Já no pé. Aí também, ontem nós pegamos os pezinhos de couve. Lá da horta também. E nós trouxe tudo pra cá, ó. Aí eu e minha mãe plantamos ali ontem, ó. Olha como que ficou bonito. E já agoei também os pezinhos de pimenta aqui, ó. Os pezinhos de berinjela também. Os pezinhos de couve. Olha só, tá tudo molhadinho, ó. Olha só daqui um dia. Tem bastante folhas, ó. E tem que dar uma limpada aqui também, gente. Olha o tanto de mato. A chuva veio e os matinhos também. Até minha mãe ontem começou a limpar essa parte aqui. Ah, gente. Aqui também tem uns pezinhos de tomate, ó. Plantado aqui. Se eu não me engano tem seis pezinhos de tomate. Aí tem que dar uma limpada aqui porque tem mais pé de pimenta plantado aqui, né? Tem quase 40 pés de pimenta. Aí tem que limpar porque o mato abafa, né? Os pezinhos de pimenta aí morre, né, gente? Então tem que limpar logo. E mostrar aqui também pra vocês o pezinho de abobrinha. Produzindo aquele pezinho de abobrinha que o Paulinho plantou. Que vocês lembram? Quando choveu, né, aí nós pegou e plantou algumas sementes de abobrinha, de melancia. O pezinho de melancia tá ali, ó, já dando flor também. Olha aqui. Abóbora menina. Já tá produzindo, gente, ó. Que gracinha. Já tem bastante aqui também, ó. Olha só. Pra vocês verem, né, ó. Aqui hoje nós tá colhendo abobrinha aqui. E, gente, eu acho muito bonito que nós mostrou plantando pra vocês aí, né? Mostrou colocando a semente na terra. E olha só, já tem abobrinha, né? Daqui um dia nós tá colhendo aí e mostrando pra vocês também. Mostrar aqui também o pezinho de melancia com florzinha. Olha aqui. Olha o tanto de flor. Tem mais pra cá, ó. Cadê? Aqui, ó. É por isso que tem que limpar, gente, ó. Porque o mato já tá quase maior do que o pé de melancia. Aqui tem mais pé de pimenta, ó. Mas vamos tirar uma horinha pra tá limpando aqui, ó. Os pezinho de tomate. Também agoei. Tudo molhadinho. E olha quem já chegou por aqui, gente. Já puxei o creme. Eu tô aqui já. E vou mostrar pra vocês aqui, gente. Nós plantamos ontem em tordizinha. Nós pegamos algumas mudas de... Nossa, planta que linda, maravilhosa. Olha que o nome dela é Zinha, né? Várias cores. Ela tem até amarela dessa vez, ó. Essa vez só eu diferenciava. Não tinha amarela ainda, não. Essa aqui é de várias pétalas, né, Aline? Nossa, é perfeito. Tem aí... Mesmo assim, cruzinha bonita. Aqui, essa do... Linda, né? Linda. Aí tem da alaranjada. Tem também da vermelha aqui, ó. É da almoxada, mas só que... Tem da rosinha claro. Tipo um alaranjadinho. Aí na goela de tarde. Hoje, cedo, agora... Mas ela volta. É, é facinho. Aí quando seca, né, Aline? Isso aqui é semente, ó. Isso aqui, ó. Secou, ó. Aqui é pura semente. Aí vai caindo aqui e vai nascendo depois. É. E na facilidade. Diferente essa cor aqui, né? Parece um rosa com um alaranjado. Olha que linda. Muito bonito. Vai ficar bonito aqui. Vai ficar lindo. Já ficou. Imagina aqui, já plantou assim, né? Tem uma semente que a Aline mandou pra nós. Ela vai estar plantando. Com certeza. Ela vai estar na casa nova. Esperar pra fazer o jardim, né? Uhum. Já peguei. Faz tempo que ela mandou, né, mãe? Faz tempo. A Anesse tá esperando. Até hoje. Fazendo mudinha já, né, Aline? É. Fazer as mudinhas das... Quanto das couve, que ela mandou também. É... Mandou semente de couve também. Semente de couve. E as plantinhas, as florzinhas, né? Já fazer a mudinha já. E as couve. Ontem eu peguei as couve lá da horta. E plantei ali perto de pele berinjela, perto de pele de pimenta já. Tá bonita? Eu mostrei pra eles já. Eu mostrei lá já? Uhum. Tá bonita lá. É isso aí, gente. Vamos agora ir até aí na cidade lá. Pra... Tá bom. É fazer alguns orçamentos da tinta, né? Gente, esperamos o Ronyar chegar da escola. Boa tarde, pessoal. Vá. E agora vamos lá na cidade de novo. É isso aí. Desceu da... Desceu da vaga, né, cara? O Ronyar, né? Você já foi? Não, só você. E chegou mais cedo hoje, pra dar o jogo, né? É. Tô pro Brasil. Aí já chegou mais cedo. Né? São procedimentos... Agora são... É dia e quarenta? É dia e quarenta. É dia e quarenta. Aí já chega uma hora, mas já almoçou já, tomou banho, né, Ronyar? Isso, falando isso, tem que soltar as vacas, né? Você tá bacana, tá papando, né? Acho que a Zé deve ter comido tudo já, porque já faz tempo que não dá. É, vamos lá. Soltar as aqui, vai com o pasto. É. E bora lá, né? Nós vai lá na cidade, gente, buscar umas coisas pra nós comemorar os oitenta mil, né? Isso. Do canal. E amanhã... Com o Fabiane e a Alha aqui, né? É. Amanhã o Fabiane e a Alha, o Adiel, o Juju tá aqui. Isso, claro. E vamos lá comprar algumas coisinhas. Juju, né? O Fabiane e a Aline. É? O quê? O Fabiane e a Aline. Ah, você bebeu minha aguinha? É. Bora lá, então, gente. Vamos lá. Então, vamos. A hora não nos espera. A hora não nos espera. Chegar lá pra ver se não consegue pegar o recebido do Paulo. Acho que não vai dar tempo pra entrar, não, né? Pai, vamos ver, né? Conforme o horário que abre, talvez tem loja que nem não abre depois do almoço. Vamos ver lá, né? Se der tempo, nós vamos apressar pra ver. Isso aí, gente. Então, bora conosco. Bora lá, então. Bora lá. Vamos que vamos. Bora lá. Agora, gente, o meu pai e o Ronin vai ali soltar as vacas, ó. Pro pasto delas. Elas já comeu. Meu pai já colocou aqui o trato pra elas. Elas é acostumada de ir pra esse pasto aqui, gente. Por isso que elas estão indo pra lá. Mas agora elas vão pra baixo ali, ó. Soltar as vacas aqui e já vamos pra cidade. Ó, o bezerro tá aqui, ó. Fica nesse pastinho aqui. Tava vedado, né, ó. Agora, vamos lá. Minha mãe e o Paulinho. Os bezerro, né? Sobrou só esse aqui, ó. Uhum. Colocou cheio, né, o coxo de... É só um cercadinho aqui, né, Aline? É. Tá só uma nova. Depois eu vou fazer isso aqui pra... Só um cercadinho aqui pra... Pra misturar com as vacas, né? O que você tá fazendo aí? Tá calor, desmarra aí, né? O sol tá quente, hein? Tá. Tá muito quente. E eu já levei ali, ó. Se não chove, ó. Se Deus quiser. Chuga pra nós. É. E eu acho que vai chover mesmo, hein? Nossa, tá muito quente. Gente, já amanheceu. Tá de pra lá na Mona. É, já amanheceu quente o sol, hein? Tá ficando bonita, hein, Aline? Tá, tá ficando verdinha. Só que um dia nem precisa tratar mais, né? Deus quiser. Chegamos agora aqui na cidade grande, gente. Aí nós vim aqui pegar o recebido do Paulo. E tinha outro recebido lá, mas não sabemos de quem que era, né? Vamos ver o prato que era do Paulinho, viu? E vamos abrir aqui nessa prato aqui. Já fresquinho, então tá longe, amor. Já fresquinho, enquanto abrir a loja, né, mocho? É, por causa do jogo, né, mãe? Tá fechado ainda algumas coisas aí. Vamos esperar abrir primeiro. Cadê um pacacete? Ó. O que que é? Olha meu pacote. E aí, Paulinho? Que lindo. Aí é burro. Ele disse que era burro, Paulinho. Era uma pá carregadeira. Eita. Que chique, Paulinho. Tá lindo. Fala obrigado pro tio, fala. Não, tio. Tá brigado, tio. Olha pra câmera ali, fala. Obrigado, tio. Tá te cheio. Eita aí é no carrinho. Que lindo. Presente de aniversário do Paulinho. Olha só. Tem que ter capacete pro Paulinho. Pra trabalhar, né? Agora você vai ajudar o papai? Mais ainda, né? Vou pegar a terra aqui agora. Nossa. Dá pra tirar a terra da casa todinha agora. Que lindo, Paulinho. Tá feliz? Ele disse que tá muito animado a te abrir. Tirar a terra da casa. Tirar a terra da casa? E esse, Paulo? E esse aqui? Será que é pra mamãe? É. É meu? É pra mamãe. Vamos ver se é pra mamãe, ou pro papai, ou pro irmão, ou pro irmão. Ou o seu. Tirar pra você aqui. Dá licença. Que que será, Paulinho? Nada. Não é nada? É sim, mãe. Eita. Oh, calma. Cheio de surpresa. É o meu herói. É o herói? Capitão América. Nossa, é meu, Paulo. Não é seu, não. É o cara dele. Você quer ver o quê? O azul ou o branco? É o azul. Que lindo. Olha, olha, olha. O sapatinho. Esse aqui é o branco ou vermelho? Fala obrigado pro tio. Fala obrigado. Fala obrigado de novo. Fala, tia, tia. Olha aí o conjuntinho de roupinha. Tem cartinha pra você ler. Agora você tem que ler também, Paulinho. Vixe, não sabe ler ainda, né, Paulinho? Não, é porque é de capacete. Não é de andar. Não é de andar não, né, Paulinho? Não é de andar não, hein? Não é de andar não, hein? Aqui, ó, Paulinho, ó. Ó. Paulinho e família. Quer ler aqui? Ó. Junte aí, dia 5 de dezembro de 2022. Olá, família. Tudo bem com vocês? Estamos bem, graças a Deus. É um prazer poder compartilhar esse momento do aniversário do Paulinho. Adoramos assistir todos. Não perdemos nenhum vídeo. Estão todos de parabéns pela educação e o amor em tudo que fazem. Amo todos. Mas o Paulinho me encanta. Parabéns, meu querido. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Família Beliziário de Rondiaí. Déia Beliziário e Claudinei Beliziário. A Déia e o Claudinei. Mandou pra você. A Déia, né, Lili? É. E a Déia? Déia e Claudinei. Isso. Ronier e Aline. Vocês são incríveis. Um Feliz Natal e um Próspero Anô. Família da Rondia. Muito obrigada, gente, pelo carinho. Deus abençoe a todos. Muito, muito obrigada. Feliz Anô pra vocês também aí. Que Deus abençoe vocês sempre. Obrigada pelo carinho, por fazer parte da nossa família, viu, gente? Muito obrigada. Obrigada. Um abração mesmo. Obrigado. Deus abençoe a vocês também. Vocês têm um ano próximo ano aí, né? Que Deus abençoe a vocês também. Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? É verdade. É isso aí. E, ó, o Pauline já quer trabalhar. Tem que fazer aqui? Eita. Que foi, por favor. Que lindo, gente. Olha. Tô vendo. Deixa eu... Pera aí. Deixa eu começar. Pega, deixa eu apertar aqui. Pera aí. Pronto. Tá vendo? Ficou pacete. Que cor que é, Paulo? Que cor que é? O que é o trabalho? Laranja. Laranja? É amarelo. É amarelo. É amarelo. O roneto perguntando, ó, Pauline, pra você. Você gostou? O irmão do perguntando, você gostou? Você gostou, Pauline? Tô tão emocionada, hein? Pera aí. Vai aqui. Põe o jantinho, ó. Sabe? Sabe aqui. Shortinho. E o sapatinho. O sapatinho. Um zetinho. Põe no chão. Põe no chão, vai cair. Ele tá nem escutando ninguém agora. E aí, você pega aqui, assim, ó. Abaixa. Vai lá, pega a terra, levanta. Muda de lugar. Põe, Paulo. Põe, Paulo. E só. Põe no chão. Que má, que nem palinho. Aí, você baixa, pula pra frente. Pega as duas mãozinhas aqui. Vai, pula pra frente. Vai empurrar. Eita. Não, segura aqui. Aí, você puxa pra trás aqui, ó. Pra pegar a terra. Aí, levanta. Pula pra trás de novo. Tinha de medão, papai. Segura não, olha. Segura você. Não, não. Se põe a mão aqui, não. Se põe aqui. Tá prendendo ainda, né, Paulo? Vai pegando a prática. Então, vou guardar aí, mano. Aí, você vai guardar a maca. Você puxa pra trás. Presente de aniversário do Paulinho. Dá conta com a paianela agora? Gostou, Paulo? Você gostou do presente que o tio mandou? Não, eu já tô agora. Pronto. Gostou de todos, né? Gostou de todos? Ai, que abruzinha gracinha. O tio mandou pra você também. Bonitinho? O tio e a tia. É? E acabamos de comprar a mineirinha, ó. Aqui é o nosso amigo João Paulo. Nosso inscrito, gente. E aí, pessoal? Boa tarde. Tudo bem com vocês? Mas tá bem, graças a Deus. Merece até a mineira, gente, ó. Mineirinha geladinha. Tomando a mineirinha com nós. Muito obrigado, viu? Boa sorte pra vocês, gente. Um abraço. Obrigada. A gente veio aqui no supermercado, né, mãe? Ele chegou aqui e conheceu a gente. Comprar a mineirinha pra represtar o calor, né, João Paulo, né? João Paulo, né? Porque também tá quente, viu, gente? É, tá calor, hein? O metro de chuva e o povo reclama, hein? É. E nós precisamos de chuva, hein? Chuva, é fresca. É, ué, porque se nós não ganhamos, não aguenta, né? E aí? Tá gostoso aí o Danone? Ô, Ronier, tá bom aí? Tá. O Ronier tá concentrado no Danone dele. E aí, a mineirinha é bom, né? Minerinha. 100% mineirinha, é bom demais, viu? Melhor Guaraná que existe. É. Dá aí, mãe, um copo? Você quer? Eu quero. Você quer? Você quer? Aproveitar que tá geladinha. Isso. Não, não, muito obrigado. É isso aí, gente. Vamos embora lá fazer o orçamento da tinta agora. Agora estamos aqui escolhendo as cores, né? Pra fazer o orçamento, né? Porque precisa das cores pra... Lider Tintas, boa tarde. Pra fazer o orçamento da tinta, né? Só várias cores, né? Deixa a gente confuso, né? É várias opções, né? Olha. Você tá guardando pra fazer? Tem mais aqui, ó. Aí vocês escolheram a cor mais... Um pouco escura pra fora, né? E pra dentro a cor mais clara, suave, né? Só que senão fica escura a cara, né? É, com esses trevos aqui. Hum, bonito. Bonito, né? Por dentro, né? Lindo, hein? É. As aqui por dentro. Vocês e vêm por fora? Esse aqui? Por fora. Escolha por dentro. Não acerta. Tem que ser uma mais suave assim, mãe, pra dentro, ó. É, mais clarinha. Aí o sistema saiu fora do ar, gente. Mas o rapaz vai fazer o orçamento aqui pra mandar pra nós depois. E escolhermos esse... Vou adiantar pra vocês mais uma cor, viu, gente? Esse aqui é da... Dos venezianos. Cinza, né? Das corta, né? Aham. Uma cor bem... Mas não é tão escura, né? Uma cor mais... Uma cor bonita, né? Suave, né? É, também não vem cardir, né, mãe? Uma cor... Bonita. Ponte poeira, né? Da fazenda, assim. Ponte poeira, né? Também dá... É uma cor mais... Mais, sim, suave, né? É, escura, né? Até nós tá terminando de decidir as cores certinhas. E depois, gente, nós vamos falar pra vocês, tá? As cores... De dentro. Vamos deixar a peguinha da pintura mesmo. É, as cores de dentro, de casa. Do lado de fora. Dos pilar também vai ser outra cor, né? Os pilar das áreas. Tá, beleza. Relaxa, tá bom. E aí, ó? Obrigada. De nada. Tchau, vai, beleza. Meus também. E aí, amor? Olha, a pontinha pra pagar tá aqui, ó. É o livro? O meu braço tá aqui. O que tá nosso amigo aqui? Boa tarde. Boa tarde. Vem, ó. Torneira, leda rosca, porca, arruela e uma tomada. E as tocinas. Tá bom, gente? As tocinas. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Tá bom, gente? A hora que é funcionar a porta. As barras aqui, ó. As barras tá aqui, né? É, as barras tá aqui. Com o Ranié. Agora é mais dolorosa, né? Apagar. Apagar? Então, bora lá, então. Bora lá. Tá na barreira, né? Vai não. Certo. Fala, amigo. Tchau. Fala, gente. Vai com Deus. Um beijo também. Um beijo de semana pra vocês. Obrigada. Obrigada. Você também. Tchau. Tchau. Agora é pagar, né, amor? O que o Paulinho tá prontando? A Aline? Ele tava correndo de mim. Correndo, Paulinho? Ah, não. 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 O Paulinho do céu. Você pegou logo a maior. Amor, entra aí. Esconde o papai. Esconde o papai. O papai tá ali vinho, ó. Quebra. Paulo, bora. Aguenta. Vamos o Paulinho adentro. Bora, Paulinho. Vamos. Vamos, bora. Vamos, bora. Vamos. Vamos. Vamos pegar o sal, né, amor? Tem que pegar o sal, né? É. Pegar o sal lá. Apresentar a nota lá pra ele entregar o sal. Ele vem, gente. Todo animado. Olha só. Ah, vamos ver a saída filmagem? Vai. Sai da filmagem. Vai. Nossa amiga aqui da Estê Rural. Queria um sal. Sal. Sal branco. Isso. Pra fazer comida é o ótimo, né? Tudo bem, graças a Deus. E os vocês também, né? Tudo na paz. Tudo bem, graças a Deus. Aí, gente. Mais um inscrito no nosso canal. Isso. Dona a força pra nós. Vamos lá. Sempre quando a gente vem aqui, ele pergunta que tá gravando. Hoje tá. Nesses dias eu, 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 eu coloquei isso aí no Facebook. Falei, eu vou compartilhar pra ver, né? Isso. Aí eu coloquei isso aí no Facebook. O carro tá ali? Tá. Tá ali em cima, ali. Aí, esse aí, esse vídeo vai ver que dia? Amanhã. Amanhã já. Amanhã já acha. Amanhã já acha. Amanhã seis horas, né, linda? Esse aí é o pavão. O pavão vem cá. Vem aqui, pavão. Sobe aqui pela cena da filma. Sobe. Esse é o pavãozinho. O pavãozinho, gente. Olha o estilo dele. Vai sair no YouTube, pavão. Vai, ó. Tem o nosso mascote. Ó. E, pavãozão. Aqui, ó. Vai sair nas redes sociais. Vem, pavão. E aqui estamos no mercado. Nós vamos pegar algumas coisinhas aqui. É, pra estar preparando um churrasco amanhã. Né, Rony? Bom, hein? Bom, Rony? Bom demais. Paulinho tá aqui só observando, né, Paulinho? É. Com certeza. Como é que seu carrinho faz? Como é que ele faz com a mão? É assim, ó. É? É assim? Tem que mexer com a mão, né? Não, lá tem duas? Acho que só uma dava. Tem zap, né? Lá em casa tem zap ainda. Vou levar uma mineira aqui. Pega uma aqui. A alha gosta dessa. Laranja. Laranja. É. Sortidas, uma de cada. Tem mineiro lá ainda, né? Tem. Guaraná. Vai levar um... Tem um fardo de zap, né? Um fardo de zap. Tem duas mineiras ainda lá. Isso. Dois meses. Bora, então? Bora. Vou pegar mais o queijo. A carne, né? Com a queijão, fazendo as pães de alho. E, pessoal, pegamos um mussarela aqui também. Umas carnes pra nós assar amanhã. Com a marola. E aí, amor? É bomzinho pra garantir o churrasco dos nossos companheiros, dos nossos amigos Fabianos. Isso. Olha só. É. Você vai fazer um mutirãozinho lá amanhã pra agradar o mutirão, né, gente? Depois não volta mais. Esse aí não volta mais, né? Brincadeira, gente. Tá delicioso. De tarde, depois que nós falamos o serviço, né? Uma carninha assada. Tem uma refrigerante gelada. Precisa descansar, né, gente? Reposta de energia. É isso aí. Eles merecem, né? Nós merecem, né? Não é merece, sim. Vocês também merecem. Até mais, né? Isso. Até mais, isso. É só assim que eu de tarde, né? Depois do serviço. Amor, se não tiver o churrasco, eu acho que Fabian torce a orelha. Ai, eu torce. Toda vez que a gente vai lá, né, e faz tudo o melhor. Isso. Né? Isso. Companheiro. Companheiro, companheirão, mãe. Aí pegou as carnes, pegou aqui o gordo de tomate. Isso. Essa coisa aqui é de porco, essa aqui é de vaca, bônus, sei lá. As pideiras aqui, ó. Pode faltar. E a mussarela. Eu vou pegar umas linguiçinhas ali, né? Que bom de óleo, irmão? Eu vou fazer, hein? Ah, rapaz. Direto da fonte. Direto da fonte. Vou levar a mussarela. Agora levar o reteijão. Natural. Natural. Não é exatamente direto da fonte. Preparado, caseiro. É isso aí. E aqui nós viemos parar, gente. Na onde, Paulinho? Não, não está. Comer o quê? Lanche. Como assim? É sério? O Ronyar deu o bia pra não passar aqui. Não foi, Ronyar? Só brincadeirinha, gente. Só pra descontrair mesmo. Vamos aqui. Vamos estar comendo um lanchinho, né? Lanchinho embora, né? Porque até escureceu. Chegar lá e não fazer janta. Não pode não. É isso aí. Aproveitar. Que que é o gato? Olha só, gente. Nossos lanches acabaram de chegar. Olha que... E aí, Ronyar? Nossa, Deus. Disseram mesmo que o meu, né? X tudo. Olha o do Ronyar aqui, ó. Do cano. Ele pediu pra tirar o alface, né, Ronyar? Alface, tomate, milho. Parece, não é, Ronyar? Tirou. Olha o do meu pai. O senhor é o pica-pau, né? Pica-pau. Bem parecido com o X tudo. O Paulinho tá aqui aproveitando, né, Paulinho? Vamos aproveitar mesmo. Não dá conta de comer um sozinho. Tem que ir comendo com nós, né? Pega aqui, Paulinho. E aí, mãe? Tá bom? Delicioso. Muito bom. Bão mesmo, hein? E aí, Ronyar? Ronyar tá... Concentrado, ocupado. Meu pai também, que tá ocupado. Paulinho tá limpando a boca. Encheu já? Não. Tá cheio. Tá cheio? Tá cheio? É, gente. Negócio aqui... Bem recheado, bem gostoso. Vamos comer pra nós ir pra casa, né, agora. Abastecer o carro e... Barriga cheia, pé na areia. Eu sou do carro depois, né? Barriga do carro. É. E como diz meu pai, barriga cheia, pé na areia. O que você quer? Ah, você quer meu papelzinho? Não é? Barriga cheia, pé na areia? E aí, pessoal? Chegamos aqui em casa já, ó. Os rapazes ali já tomaram banho, já estão dormindo já. Nós estamos aqui. A gente tá no vídeo pra... Libera ele amanhã, né? E... É isso aí, gente. Espero vocês tenham gostado do vídeo. E também... Tá pegando o vovô lá, né? Pra comemorar os 80 mil, gente. Isso. Eu quero agradecer a todos vocês aí que entrem do canal. Muito obrigada pelo apoio, né? Manteve o carinho. Por fazer parte aqui da nossa família. Eu te doutro a vocês, gente. Porque eles estão conosco aqui, tá bom? E depois, então, conferir lá o vídeo depois, né? Próximo vídeo, hein? Próximo vídeo. E te adianta aí. Isso. E a Chita, né? A gente fez o orçamento, né? Foi lá fazer. Ficou fora do sistema, né? Né? Ficou fora do sistema lá. Mas foi pra o rapaz mandar depois. Pra nós tudo certinho. Escolhemos as cores. Escolhemos as cores, pessoal. Tava muito animada pra escolher. Tava animada? Tem uma polinha, né? Tava muito animada. Tava muito animada. Pra ajudar a escolher, né? Porque ele tava na opinião de cada um, né? Minha mãe ajudava. Eu, meu pai. Tava uma opinião ali. Tava o rapaz da loja. O tio pintor junto, né? O rapaz da loja. Ajudou. A gente ajudou bastante. O que passar pra tirar aquela imperfeição das placas, sabe? Que é buraquinho. Eles falam poros. Eu acho que é poros. Poros. A pele, sabe? Por aqui. Poros. Poros, né? Eles falam poros. Eles falam poros pra tampar aquele buraquinho, imperfeição das placas, né? E fica lisinho. Fica lisinho. Aí, tipo, que é passar, tipo... Primeiramente, uma gramassa. Alisar. Fica bem lisinho. Bebe como vocês irem com a máscara virgem. Eu não sei, sabe? Mas, e... O senhor está lá, manda pra nós depois. E as cores estão escuridas, gente. É uma cor bonita. Pode ter certeza, gente. Por fora. Nossa, que lindo demais. E por dentro. Bom demais, gente. Olha que o pessoal curioso. Mas não falou todas as cartas. Isso aí, gente. Deixa o like nesse vídeo aí. Compartilha esse vídeo. Se inscreve você com o Novo ou Novo por aqui. Seja muito bem-vindo. A todos vocês. Fazer parte da nossa família. Sim. E obrigar a todos vocês. De coração mesmo, viu, gente? Gratidão. Vocês estão lá, vou dizer, Aline? Mais uma coisa? É, já vamos finalizar por aqui, né? Sim. Minha mãe já disse tudo, né, gente? Mas aí, pô. Também dormi lá, né? Pode estar o vídeo. Vamos liberar aí, pá. É, gente. Nós fez vídeo hoje. Já estou terminando de editar ele. Pra poder já colocar aí no YouTube. Pra vocês assistirem no outro dia. Meio que chilando aqui. Estamos finalizando esse vídeo. Meio que chilando ali. Meio que chilando, editando, né? E... Mas aí... Consegui. Deixa muito like nesse vídeo aí, viu, gente? Obrigada a todos vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. E aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, Géia. Tchau, Géia, gente.